Disfarçado no meu tempo, tempo para acreditar Caminhando, ora sim, ora chorando Rido e rido em seu lugar, o gosto se dilui Nos contratempos que cismamos em tentar Rido e rido em seu lugar Quando me disseram quem eu era, eu já sabia Quando me disseram quem eu era, eu já sabia Quando me disseram quem eu era, eu já sabia Quando me disseram quem eu era, eu já sabia Eu já sabia E aí 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 E aí